O que eu vou fazer agora é pegar o vetor posição ROA na base inercial. O que é o vetor posição ROB na base inercial? O vetor posição ROA na base inercial e no da origem do sistema de referência inercial até a origem do sistema móvel, mais o vetor posição RAB. Indo da origem do sistema móvel até o ponto B. Também representado na base inercial, porque eu tenho que somar esses dois vetores na mesma base. O que acontece aqui é que o vetor posição RB, você tem ele descrito na base B1 e você precisa escrevê-lo na base inercial. Quem que ele é na base inercial? Transformação transposta RAB na base B1. Substituo esse resultado aqui. Então eu tenho que o vetor posição ROB na base inercial é ROA na base inercial mais transformação transposta RAB na base B1. Mais uma vez, uma coisa bem interessante aqui é que o ROB representado na base inercial, o módulo dele é igual ao ROB na base móvel B1. O módulo é o mesmo. A representação é diferente. Mais uma coisa que é interessante você já começar a visualizar já desde o início, principalmente quando você estiver fazendo exercícios. Visualizar que as representações de vetores em bases móveis são muito mais simples do que em bases inerciais. Em bases inerciais elas são bem rebuscadas. Bem, sabendo calcular o vetor posição do ponto B, sabendo calcular o vetor posição do ponto B, eu sou capaz agora de calcular o vetor velocidade do ponto B. A velocidade do ponto B representada na base inercial é a derivada do vetor posição ROB na base inercial. Se você já tem esse vetor descrito, vem aqui e deriva ele. Já te adianto que se você quiser fazer isso direto, você vai ter muito trabalho. Primeiro, normalmente esses vetores posições aqui são expressões cavalares, expressões grandes. Você tem que derivar isso aqui direto, dá um pouco de trabalho. Mais uma vez, é mais fácil você usar essa ideia de separar o movimento do que está em base móvel, do que está girando com o sistema de referências separados. Então, se você fizer isso, você está derivando, na verdade, quem? O ROA na base inercial, mais o RAB na base inercial, transformado na base inercial. Bem, aqui você tem soma de duas componentes, você vai fazer a derivada desse componente, a derivada desse produto aqui. Só que aqui você tem um produto de duas funções no tempo. Derivada do primeiro camarada ali... Derivada do vetor posição ROA, representado na base inercial. Esse camarada é mais fácil. Você já viu, a gente já viu ele anteriormente. Isso aqui é quem? Velocidade do ponto A, na base inercial. Ou seja, é a velocidade da origem do sistema móvel. Esse cara pode ser zero? Pode. Se a origem do sistema móvel for igual à origem do sistema inercial, é zero. Ou pode existir. No caso geral, eu tenho essa velocidade aqui. Mais quem? Mas a derivada é de um produto de duas funções temporais. Uma que é a matriz de transformação, que depende do θ. E a outra que é o vetor posição RAB na base B1. Fazendo isso aqui, eu vou ter derivada do θ transposto, RAB na base B1, mais θ transposto, derivada do vetor posição RAB na base B1. Agora, quando eu estava vendo o caso só de translação, quando eu derivei isso aqui, isso aqui era uma matriz de transformação que era identidade. A derivada da matriz identidade era nula, porque era uma matriz invariante. E a derivada disso aqui vai ser zero? Não. Porque esse camarada varia com θ e θ varia no tempo. Então, isso aqui, a derivada disso aqui não é zero. Guarda esse termo e daqui a pouquinho eu volto nele. Essa daqui, isso daqui é a derivada do vetor posição RAB. Ou seja, eu estou vendo a variação do vetor posição de B em relação a A. Eu estou vendo como esse vetor de B em relação a A, ele varia. Isso aqui é um termo de velocidade relativa. É um termo de velocidade relativa. Essa variação de direção, para esse caso que eu estou fazendo aqui, só existe variação desse vetor com relação à amplitude. Se eu tivesse outro giro, poderia ter variação relativa devido à variação de direção. Porque uma coisa também que você não pode esquecer nunca nesse curso é que a gente trabalha com vetores. E toda hora a gente está derivando o vetor. Quando você deriva o vetor, você deriva duas coisas no vetor. Amplitude, variação de amplitude, e variação de direção. Variação de amplitude, a maioria das pessoas enxerga rápido, fácil. Variação de direção, a maioria demora um pouco mais para enxergar. Então, tem que tomar cuidado. Mesmo se todos os vetores estiverem com amplitude constante, mas se eles estiverem girando, eles têm velocidade e têm essa relação também, que eles variam em termos de direção. Então, esse camarada aqui é uma velocidade relativa na base B1. Quando eu multiplico pela matriz de transformação transposta inversa, eu passo a velocidade relativa representada na base B1 para a base inercial. Tanto é que eu posso somar com os outros termos aqui agora, que é a derivada temporal da matriz de transformação transposta multiplicada pelo vetor posição RAB na base B1. Esse cara aqui vai ser ω produto vetorial Tθ transposto RAB na base B1, que é igual a ω produto vetorial RAB na base inercial. Um exercício para casa. Prove essa relação. Prove que isso aqui vai ser isso aqui. Sabendo que esse ω é zero, zero, zeta ponto. O que me interessa aqui é que você entenda muito bem o que é esse termo fisicamente. O que representa isso? ω produto vetorial RAB. Eu estou vendo a variação de direção que o vetor posição RAB tem com relação ao giro. Estou vendo a variação de direção que o vetor posição RAB tem com relação ao giro. Então, aqui, um exemplo aqui, se eu tiver uma haste aqui girando, um disco girando, tem um vetor posição RAB. se eu tenho um giro aqui com ω, o vetor velocidade do ponto B, o que vai ser fisicamente? Tem variação de amplitude? Não. Corpo rígido. A distância aqui não muda. Tem variação do que? De direção. O vetor posição RAB muda de direção. Quem é essa variação? ω, produto vetorial com RAB. Por que tem que ter esse omérico do vetorial com RAB? Isso aqui vem de onde? Vem da transformação. Vem da derivada da transformação. Vem da derivada dessa transformação aqui. Consequentemente, eu tenho o resultado final da velocidade do ponto B representada na base inercial. é a velocidade da origem do sistema móvel mais ω, produto vetorial RAB, que é velocidade angular da base, produto vetorial com RAB, que representa a variação de direção do vetor posição RAB com relação ao giro, mais o termo de velocidade relativa, que pode vir ou de variação de amplitude do vetor posição RAB representado na base B1 e Agli representado na base inercial, ou de variação de direção do vetor posição RAB com relação a outro giro, se fosse o caso de eu ter dois ou três giros ou mais giros consecutivos, que não é o exemplo que eu estou fazendo. O exemplo que eu estou fazendo, eu estou considerando apenas um giro só. Então, esse cara só vai existir se eu tiver a variação de amplitude do vetor posição RAB. com isso eu tenho a velocidade do ponto B. Isso é idêntico igual a eu pegar o vetor posição R, O, B e derivar na base inercial. Tá? Vocês vão ver que essa representação na base inercial, normalmente, ela é grande. Mesmo para exercícios muito simples, ela é grande. Por quê? Porque eu estou representando esse vetor na base inercial. Tá? Essa representação é muito mais fácil na base imóvel B1. Como é que eu obtenho isso aqui na base imóvel B1? Uma forma é você pegar esse cara e multiplicar pela transformação. Só que não tem sentido você fazer dessa forma. Por quê? Você já gasta um trabalhão para calcular isso aqui, tem uma expressão gigantesca, e você multiplica por uma matriz, uma expressão que já é gigantesca, você está me falando que vai ficar mais simples? Sim, vai ficar. O que acontece é que aqui no meio vai aparecer um monte de cosseno ao quadrado teta, seno ao quadrado teta, e você pode agrupar esses caras para simplificar. Mas dá muito trabalho fazer isso. Qual o ponto mais interessante para você fazer isso, então? Para você obter esse vetor direto na base imóvel B1, porque na base imóvel B1 essa representação fica mais simples, conforme veremos em vários exercícios ao longo do curso. Bem, às vezes eu vejo as pessoas tentando fazer isso aqui. Ah, se eu quero o vetor velocidade do ponto B na base imóvel inercial, você está me falando que eu derivo ele na base inercial, nada mais natural fazer o quê? Derivar o vetor posição ROB na base B1. Por que isso está errado? Isso está errado, porque se eu derivar o vetor posição na base imóvel, eu estou derivando ele solidário ao giro. Eu vou enxergar a variação de direção desse vetor? Não. eu perco a informação disso aqui. Isso até pode ser feito se eu fizer assim. ômega, produto vetorial RAB na B1 mais VA na B1. Se eu fizer dessa forma, aí eu consigo. A mensagem que fica aqui qual é? É que a definição muito clara do sistema de referência vai implicar o sucesso na análise do seu problema. Se você definir muito bem quem é o sistema inercial, quem está fixo, quem é o sistema móvel, e souber representar em um e outro, você consegue enxergar esses efeitos e você consegue calcular as velocidades dos pontos que te interessam. Tem que ter bastante cuidado no momento de fazer esses cálculos e essas análises. Lembrando, outra coisa, mais uma vez, conforme eu falei ali, vetor velocidade na base B1 módulo é igual ao vetor velocidade da base inercial. é a mesma coisa, só muda a representação. Representação essa aqui é muito mais compacta do que essa aqui. Tá?